Amigos, hoje a gente vai passar o dia aqui usando um novo iPhone 16 Pro. A gente vai testar a câmera dele e, obviamente, testar a nova função de áudio que só tem no 16 Pro. É uma paradinha nativa que vem dentro do celular e, além de ter o protetor contra vento, a gente também tem mais três modos de áudio que a gente vai usar aqui nele hoje. Toda vez que eu saio de casa, eu saio com o microfone de lapela pra caso precisar gravar num lugar que tenha muito barulho, a gente conseguir usar o lapela e, obviamente, ter um áudio um pouquinho melhor. Só que dessa vez a Apple colocou uma paradinha dentro do iPhone que faz com que o áudio fique um pouco melhor e a gente vai testar pra ver se vai ser substituído por isso daqui ou não. A real, gente, é que o iPhone 16 não teve muitas mudanças, mas se isso daqui for uma parada que vai ser útil pra gente, com certeza eu vou usar. Então bora usar o nosso iPhone 16 hoje, começando pelo shopping, que é um lugar que tem muito barulho. Então vai ser perfeito pra gente testar essa nova função. Pra que você é bom o mesmo negócio. Só pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, esse daqui é o áudio normal do iPhone. Aí ele vai ter mais três opções. A primeira é o e-frame que vai focar em mim, ou seja, vai focar no que eu tô falando, só que se eu virar um pouquinho a tela do celular, ele vai desfocar e não vai conseguir pegar praticamente nada do que eu tô falando. Eu preciso que o iPhone volte pra mim porque é o que tá no frame que ele vai focar. Aí a gente tem o modo estúdio que vai abafar um pouquinho o áudio do fundo e focar um pouco na minha voz, vai aumentar a minha voz. E por final, o áudio cinemático que vai deixar os dois, só que vai deixar sempre mais priorizado a minha voz, só que um pouquinho do barulho do fundo pra não ficar aquela coisa assim, sabe, muito artificial. Então é o que eu mais gosto, é o cinemático. Vamos ver como que vai ser na prática, né? Porque a gente viu o vídeo, viu a Apple falando da parada, mas a gente não testou. Agora é a hora da verdade. Olha lá. Nossa, ainda tem fila, mano. Isso, brother. Outra coisa que eu preciso testar é o modo cinemático. Você vai pegar o meu áudio bom e o seu também. É. Se não é só o da frente, é só o de trás. Será que pega o meu e o seu junto? Então, é isso que a gente precisa testar. Não dá pra saber, é só usando. É tudo agora. A gente vai saber os defeitos agora e as qualidades também. Eu acho que funciona. Pelas coisas que a gente já viu pela internet, tá funcionando. Tomara que o nosso funcione também. Não, não. Funcionar, funciona. Eu quero saber se pega os dois ao mesmo tempo. É, a gente vai testar isso agora. Mano, se funcionar isso aí, vai ser uma mão na roda. Porque querendo ou não, é um pouquinho chato ficar carregando o microfone pra cima e pra baixo, não é? É. Então, com essa função aí agora, vai ser chave pra gente utilizar, velho. Pra gente precisar. Matias, Matias não gostou dessa função. Porque o modo em frame, às vezes a gente vira a câmera e ele fala macarão, ele vai sair do frame. Exatamente. Não, e outra coisa. Matias tava falando, Matias, não vou comprar não, não vou comprar não. Aí ele tá querendo comprar agora. O que? O iPhone. Já comprei, filho. Já comprei. É sério? Comprei agora, mijanta. Mentira, mentira. Só acredito vendo. O que é minha ordem? Vai chegar quando? Manhã. É sério? Acho que ele tá de migué. Ah, não é possível, que ele pegou mesmo. Eu não tô botando fé. Você não falou que ia trocar? Eu sempre um passo à frente dos seus inimigos. Como que é que os caras falam, velho? Não, não deixe os inimigos saber o seu próximo passo, velho. Esqueceu dois na frente de seguir. Eu vou tentar entrar na Apple, então. Cara, tô com uma ordem aqui, mas não sei se me pegar hoje ou amanhã. Não, eles não sabem, assim. Tem que ter QR Code. Ah. Não, mas eu vou tentar o quê? Eu vou tentar comprar uma pulseirinha. Ah, boa. Porque eu comprei o Apple Watch, aí a pulseirinha não tá batendo. Eu queria aquela de Velcro. Aí eu vou tentar comprar uma. Da cor do coisa, pretinha? Da cor do Apple Watch. Nossa, tá lotada aqui, velho. O desse aqui que você pegou o seu, não? Não, eu vim pegar o fone aqui. Consegui entrar, gente. Vamos testar aqui agora. Tem um monte de gente falando. Todo microfone normal. Vamos ver o modo Cinematic pra ver como que fica? Na verdade, eu acho que o legal é filmar duas vezes, né? Filmar assim, no modo normal, que é o modo que normalmente eu gravo. E aí filmar mais uma no modo Cinematic. Vamos testar? Agora eu tô no Cinematic, que é o modo que deixa um pouquinho no fundo, mas também deixa a minha voz um pouco mais alta. Não dá tanta prioridade assim pro pessoal do fundo. Deixa o bagulho Cinematic mesmo, tá ligado? Vamos ver se vai funcionar, mano. Tomara que sim. Daí acaba com a lapela. Só leva o celular. Fica muito mais prático pra todo mundo. Deu certo, ó. Trocamos. Essa daqui é a pulseirinha nova. E eu tinha uma de Velcro, só que era pro outro Apple Watch. Aí ficava claro aqui em cima e preto embaixo. Aí eu tenho uns aqui também que dá pra ir revezando. Só que eu gosto da de Velcro, né, pra ser mais confortável pro dia a dia. Ficou bonito? Ficou. Combina mais, velho. Quer comprar o meu antigo? Temos que conversar, né? Já sei que você gosta das coisas da Vinci, então nem pergunte se eu quero comprar. Não, parceladinho, parceladinho. Aí a gente começa a conversar. E é o Apple Watch Ultra 2? Ultra 2. Vamos conversar depois, em privado. Privado. Vamos parar a deduzir dentro do cara no Brasil, né? Tá zoando, tá zoando, velho. Cara pilantra, mano. Tô zoando, velho. Cara pilantra. Eu te dou o meu Ultra 1. Dá pra fazer um negócio, dá pra fazer um negócio. Não é Ultra 1, não. Esse aqui é o 7. É a capinha. Não, mas lembra que eu precisava de um mais simplesinho? Ah, é. Verdade. Pra quê? Depois eu te explico. Curioso, né? Curioso, eu sei, cara. Isso aqui é o 8, eu acho. Perfeito. Vamos fazer um negócio. Negócio fechado. Pra tu. Edu, eu sei por que trocar de iPhone. Por quê? Porque ele quebrou a tela dele. Lembra? Não, pô. A película. Foi só a película? Eu tenho que até trocar. A minha película tá lá em casa aqui, ó. Que nem do Edu, velho. Ele quebrou também. A dele eu quebrei em mim aqui. Só a película. Você viu? O cara é tão um fã seu. Você quebra o iPhone e num cantinho ele quebra igual. Aí ele quebrou primeiro. Eu quebrei primeiro. Ah, reputado. Só pra desencargo de consciência, eu vou testar aqui o modo estúdio também. Que é o modo que isola bastante o barulho. E a gente vai testar pra ver se ele isola realmente. Porque tem muita gente falando, mano. Então se isolar é muito bom mesmo. Tem muita, muita gente falando. E gente falando perto também. Então, é legal testar o modo estúdio aqui dentro também. Porque é o que isola tudo. Vamos ver se vai ter alguma falha, se vai ter algum defeito. Até porque não é nenhuma aplicação, nenhum aplicativo. É uma parada que eles colocaram dentro do celular. É que tá fazendo isso. Porque no meu iPhone 15 não tem. Nem atualizando o iOS. Perdeu o quê? A banana, velho. Ih, ó. Vamos embora, vamos embora. Olha o tanto de gente esperando ainda pra comprar. Isso é muita loucura, mano. Por quê? Por que que tão esperando? Pode ser me falando. Não sei. Porque não compraram que nem o senhor comprou. Na pré-venda. Na pré-venda. Se a pessoa for esperta aqui, vai pagar do mesmo jeito. Mas não é ser esperta. Às vezes não tem o dinheiro na hora. É, mas aí não tem o dinheiro ontem. Até hoje... Pô, uma semana. Deu tempo. De um dia, pô. Você numa semana, você não consegue fazer meu dólar? Sim, mas se eu quiser, tipo assim, ah, não quero hoje eu comprar amanhã, provavelmente pode ter. 50 milhões de Apple que deve ter aqui nos Estados Unidos. Mas aí... Deve ter disponibilidade, eu digo, pra só ir lá buscar. Mas o que você tá querendo dizer? Não, tipo assim, o cara, ah, não vou comprar. Aí decidi comprar bem na hora, assim, se ferra na fila gigantesca. Ah, não, isso é. Mas pode ser também que a pessoa não tava sem grana na hora. Porque quando compra na pré-venda, tem que pagar na hora. Na hora, né? É, tem isso também, né? Sei lá. A filinha tá um pouco grande ainda, mas tá bem menor do que o dia que a gente der e pegar o nosso. Pô, uma coisa que eu quero testar é o in-frame também na câmera frontal. Será que se eu virar a câmera aqui, ó... Será que pega? Será que vai pegar o seu ou vai pegar eu? Eu acho que vai pegar eu. Será? Isso tá na câmera frontal. Vamos ver como que vai funcionar. Tô curioso. É isso, então. Cês entenderam, né, como funciona o microfone. O mais legal de tudo é que cê consegue alterando depois que o vídeo tá gravado. Então eu não preciso gravar ele no modo de áudio que eu quero. Isso já me faz questionar. Será que é uma parada interna do telefone? Ou é alguma inteligência artificial que faz alguma alteração no sistema ali? Porque é igual um porrado de fundo. Um porrado de fundo não é um porrado de verdade. É uma paradinha, um bagulho eletrônico ali que faz o porrado de fundo. Então agora tô na dúvida. Eu não sei se é nativo do celular, não. Mas no 15 não tem. Só tem nesse 16 aí. Se não é nativo, eles bloquearam pro resto. Isso é a realidade. Nosso amigo Matias tá procurando a Lacoste por aqui. Só que eu não sei aonde fica a Lacoste. Eu já vim com o Inê e era nesse shopping. Eu não sei se fecharam. Eu tô aqui ainda. Agora tô na dúvida. E com um pouquinho de fome. Então se alguém estiver apto a ir fazer um lanchinho, eu tô dentro. Meu almoceiro. De novo, Matias? Correria o dia inteiro. Saí do mercado, fui direto pra tua casa. Não é nem tempo de comer. Tá bom comer agora. Claro. Morreria de fome. É, e o problema é a loja que cê quer. Não tô vendo, não. Não. Se não tiver, não importa. É bom que não dá. Melhor, então. Melhor ainda. Melhor, que já comprou um iPhone. Nem era pra você ter comprado. Você tá de mudança. Eu nem gastei nada. Isso é o mesmo preço das coisas que eu pago. Eu já pago o plano da companhia do celular, né? Isso é o mesmo preço que eu paguei. Então você não vai pagar a vista? Não. Quanto que paga por mês? Pago trintão, hein? Com o segundo. Mas com um plano junto? Um plano. Da hora. Dois iPhone aqui. Você não vai entregar o seu? Não. Ah, você pegou um novo? Eu vou vender o meu, mas não compensa. Aqui os caras pagam muito barato, pô. Aí compensa mais o que o Brasil, hein? Os bonitos que vêm pra cá, alguém que sei ali, como eu vou ajudar os caras a levar. Porque aqui não compensa, os caras pagam muito barato, sorry. Meu celular tá zerinho. Novinho, novinho, novinho. Ele tá vendendo pro Dengoso, pô. Porque o Dengoso ele tá, comprou o 16, tem o 13 e o 14. O 14 vai ficar pra mãe dele. O 13 ele vai fazer live e vai usar o 16 como pessoal. E vai querer mais um praquê, né? Não, daria pra ele usar o seu como live. Porque o 13, a câmera não é... Já muda bastante, velho. Do 13 pro 15. Pelo que eu conheço, o Dengoso ele vai comprar 2,16. Nossa, os caras tão com dinheiro, hein? Que que é isso? Não tá com dinheiro, ele tem o dinheiro. Eu tô precisando ter também. Ultimamente, só tô com a vontade, entendeu? Foi meio confuso ali a situação, mas o Dengoso já comprou um iPhone e mandou pra minha casa. Me mandou umas 500 mensagens pra comprar celular. O bichinho é ansioso, hein? Ô, eu não queria mais falar de microfone, mas tá ventando. Agora parou, só o que eu falei. Vamos testar aí com vento. Dando ventinha, sinacar, gostoso. Se fosse no iPhone normal, já ia fazer um barulhão. Aquele... Horrível. É ruim, gente. Me incomoda. Eu gosto do negócio... Clean. Perfeitinho. Por isso que eu uso aqueles... Pelinho de gato. Vai deixar o negócio... Bom mesmo. Se você tá assistindo esse vídeo aqui agora e parou nesse momento, saiba que ele é patrocinado pela Blaze. A Blaze é uma plataforma onde você pode ganhar, mas você também pode perder. Então, por isso que pra jogar nela, você tem que ser maior de idade. Você tem que jogar com responsabilidade e cabecinha. Obviamente. A Blaze tem muitos jogos pra você jogar e testar a sua sorte. E hoje a gente vai jogar o Fruit Slice, que é o meu joguinho que eu tô jogando aqui agora no momento. Lembrando que se você quiser jogar, é só você criar uma conta usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra ganhar um bônus de até R$1.000,40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. O que a gente vai jogar aqui hoje é um original. Tô jogando pelo computador, mas você também consegue jogar pelo celular. Então, boa sorte pra você. E agora, bora jogar um Fruit Slice. Vamos jogar hoje com R$100,00 somente aqui hoje no Fruit Slice da Blaze, porque eu quero ver até onde que a gente pode chegar. Afinal, se eu cortar uma fruta errada e vir uma bombinha, eu posso perder. Cortei já uma aqui, já tô com 1.3. Vou cortar a melancia mais uma vez, 1.5. Já dobramos, já estamos aqui com 200. Coloquei 100, já tô com 200, dobrou. Só que quanto mais eu corto, mais eu vou ganhando. Só que tem chance de vir a bombinha eu perder tudo. Então, tem que jogar assim, ó, com responsabilidade mesmo, né? Tem que jogar com cautela. E eu evito cortar a frutinha sozinha. Mas eu vou cortar a pera. Cortei, deu bom. Cerejinha tá ali marcando. Mano, a cerejinha é a que dá um número mais alto. Eu já percebi isso aí. Só que direto vir bombinha nela. Então, eu não gosto muito de cortar ela. Vou cortar, ó, só pra gente ver. Hum, deu bom, deu bom. Conseguimos cortar a cerejinha. 490 reais é o que a gente tem aqui agora. Eu posso clicar em retirar e eu posso cortar mais uma frutinha. Mano, agora é a dúvida, né, gente? Se eu clicar em retirar, eu já ganho aqui quase quinhentão, mano. Só que se eu cortar mais uma frutinha, pode ser que a gente consiga mais. E é o que aconteceu. 637 reais é o que a gente conseguiu aqui agora no Fruit Slice. Mano do céu, eu tô com 12 reais ali. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho um crash aqui. Eu gosto do crash também, vocês estão ligados, né? Com 12 reais. Vamos colocar aqui no crash. Vai que dá um número altão assim. A gente consegue bastante com... O cara achou. Já que no crash não deu sorte, vou colocar 100 reais aqui no preto e vou colocar uns 12 reais. Ou posso colocar mais. Coloco mais vintão no branco. O double é o joguinho das cores, gente. Se cair no preto, que foi o que eu apostei, 100 reais, eu dobro e ganho 200. Se cair no branco, eu ganho 14 vezes mais. Caiu no preto, já tô feliz. Dobrei, né? E ganhei aí, ó. O dobro. A Blaze tem vários outros jogos. Você vai jogando, jogando, jogando. Daqui a pouco você vai ver. Você vai pegando a manha de todos. É isso então, gente. Se você quiser jogar, já sabe. Use o meu código que tá aparecendo aqui na tela agora pra vocês. Você consegue sacar o que você ganhasse pelo Pix. E consegue depositar também pelo Pix. O depósito mínimo na Blaze é de 20 reais. E você pode jogar e depositar a qualquer momento. Contanto que você seja maior de idade. Lembrando que a Blaze tem suporte 24 horas pra vocês no site deles. Caso você tenha algum probleminha. Mas tem que jogar com responsa. Então, por favor. Não vai colocar todo o seu dinheirinho do mês lá. Tem que colocar o dinheiro que você quer jogar pra se divertir. Porque do mesmo jeito que você pode ganhar bastante, você também pode perder. Então, tem que jogar com responsa. Isso não tem como. É isso então, gente. Uma boa sorte pra todo mundo que for jogar no site da Blaze. Tô voltando pro vídeo aqui agora. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. E muito obrigado, Blaze, por ter patrocinado esse vídeo pra gente. Bora! Pô, vamos fazer a tática do TikTok? Falam que quando a gente vai no T-Powler e fica filmando, eles colocam mais comida. Vamos ver. Acabei de chegar aqui. E tá ventando pra caramba, gente. Tá pra ver. Nossa, agora ventou muito. Se não pegou isso aqui, não pega mais. Foi bem direto na câmera ainda. E eu não preciso colocar nenhum modo de áudio pra tirar o ruído do vento. Ele já tá automático, incluso na câmera. Tem como desativar a função, mas eu deixo 100% ligado. Tá rolando por tempo limitado briskets aqui no T-Powler. Vou pegar. Mal gostoso, mano. Não é o original, né, do Texas, mas bem gostoso mesmo. Oi, can't I get a bowl for here? Why was? No beans, just chicken. Then, maras. And you got briskets also. And then, the mayo. And I got double. It's cooking right now. And then, salad. So, I get barbecue. Pratinho. A gente já tá bravo ali, ó. Que que você tá bravo? Tá de mudança, né? Mudança deixa os outros estressados. Muita coisa. Não são mudanças, né, brother? São vários fatores. Que me deixam estressado no dia a dia, velho. Tieta me controlar, mas às vezes a gente escode assim, né? Dá uma rodadinha, então, pra nós. Não consigo mais, né? A gente já tinha lembrado algumas coisas de Chicago. Outra, a gente lavava roupa. Eu nem sei o que tá acontecendo. Tem uma história, assim, de Chicago, enquanto a gente lavava roupa. Aí, do nada, a gente olhou na porta de um amigo nosso e a gente se deparou, assim, com uma situação meio desagradável. Nem lembro disso. Não sei o que você tá falando. Você não lembra mesmo? Não. Eu nem tava lá e lembro. Lembrou, né? Não. Eu sei o que você lembra. Eu não vou falar, porque não pode. Pô, eu posso tá maluco. Afinal, o meu iPhone é o Pro pequeno, então a tela fica menor. E as coisas tendem a ficar com mais qualidade quando tão menor. Eu tô achando que esse iPhone aqui tá um pouquinho diferente. A qualidade tá um pouquinho elevada. Pode ser coisa na minha cabeça, né? Vamos ver depois no computador. O computador nunca mente. Na telinha aqui, a gente vê mil maravilhas. Claro, no computador, o bagulho é louco. Assim, ó, eu tava doidão aqui, saindo com o carro. Nem olhei pra trás. Falga, né? Sim, pô. Ainda bem que casa tem câmera, né? No computador. Mas não tava olhando nem pra câmera. O dia está indo embora e o teste final está chegando. Baixa luminosidade. Isso eu tô muito afim de ver, porque o iPhone é uma porcaria no escuro. Nossa, é verdade. Esqueci desse detalhe tão importante pra gente, Edu. Estamos passando aqui na Outlet da Dizos porque foi aqui que o Flávio conseguiu comprar o Easy dele por apenas 70 dólares. Isso é muito raro. Normalmente, Easy é no mínimo 250. Então a gente vai dar uma olhadinha ali. E o Matias tá com fome, então aqui é o lugar perfeito pra ele lembrar do Brasil. O que que você vê? O que aconteceu? Cake Factory. Cake Factory. Só tem coisinha do Brasil ali. Tá ligado? Eu vim com o Flavinho aqui uma vez. Não foi que não comprou coxinha? Oi. O Matias pediu 10... 10 bolinhas. O que acontece, mano? O cara... Pô, a culpa não é minha. Tá no negócio, eu pensei que podia, né? Tá escrito que se você pegar uma coxinha é de graça. Aí eu peguei 10 vezes uma coxinha pra mim. 10 coxinhas de graça. Churros, né? Churros. Churros. E veio? Não, a mulher não deixou, hein? Falei assim, não, é que quando você pede é um combo, você tem que pagar o combo. Falei, moço, eu não pô, tem um negócio com uma opção de graça. Eu pedi 10 vezes de um, cara. Aquela pouco tinha fechado tudo, né, velho? Não, ele errou. Eu não lembro o que ele pediu. Ele colocou 10 lá, só que veio 100. Ou seja, 1 era 10. Ah, é, cara, uma ordem era 10. Mas tava de graça. Não tava zero? Tava zero o preço, pô. O meu fruto se enche. Você comprou? Falei, não, moço, meu Deus. Pô, me dá só 10, então. Pô, tá dizendo, mas tava escrito zero, pô. Caramba, não vou nem voltar ali, então. Tô com vergonha agora. Você não viu? Você lembra? Pô, tava zero. Vamos pra Adidas mesmo, quer que a gente ganha mais. Caramba, tem Easy ali, tá? Só não sei se tem o seu número. Tem Easy ali? Ah, esqueci que o Flavinho não escuta. Não, tá, pô, a música é mó alta, pô. Próximo teste, AirPods Pro pra testar o modo de pessoas que têm audição meio limitada com o Flavio. Sim, tia. Importante, tá? Edu, quer que eu uso o fone novo da Apple como aparelho auditivo. Auditivo. Sim, você não escuta? A cada cinco palavras que você fala com o Flavio, qual que é a resposta? Quê? Hã? Quem que é? O que aconteceu? Falou o negócio nada a ver, né? Ele falou, o que que é? Não, não comi hoje não, velho. Ó, vou falar aqui, vou fazer um teste aqui. Você lavou o cabelo hoje? Quê? E quando ele dá uma resposta nada a ver? Matias, você comprou o relógio novo? Não, eu comi agora e antes. Eu comprei o relógio. Você está muito mentiroso, velho. Ah, é, né, Flavio? Você tem a capacidade de falar que a gente é mentiroso. Você não escuta. Mas o Edu, o Matias tem que concordar agora. Se ele não concordar, ele é cachorro. Às vezes o Edu não fala assim pra gente, não, não. Não, fala assim. Eu estou escutando. Escutar assim, não, mas é que às vezes você fala pra frente, você andando, e a gente está atrás, não vê nada, né? Não, e o Edu, como ele escuta, é só ele no mundo, velho. Ontem, à noite, a gente falou um negócio lá na cozinha, baixinho, o Matias falou. O Edu escutou. Nossa, eu ouviu mesmo, hein? Gritou lá de cima, velho. O cara está vendo a gente na câmera, deve ser, né? O cara até ouviu, eu falei, baixinho, velho. Não, meu ouvido é bom. Você acha que isso aqui já é preço baixo, ó, 60, 70. Caramba, pô. Quanto é 60? Só pagou 80, mano. Baixou mais ainda. Não, foi 80 ou 60 que eu comprei? Ah, não lembro agora. Estava 80, então. A minha é 70. Está vendo? Como que eu não sei? O quê? Isso. Ahn? Não, você falou muito alto, não entendi o que você falou agora. Não, é porque estava a tensão dividida, mas ele, às vezes, eu estou só ele e ele não escuta. Mano, mas eu acho que o Flávio pagou 80, eu lembro no dia quando estava. Hã? Olha, Edu, aquele igual ao seu, que você não usa. NMD. Ah, eu não estou conseguindo usar tênis preto, velho. Ah, mas é massa também, pô. Também tem o seu charme. É preto ou branco? Vambora. Não tem nada aqui, não. Ah, aqui, ó. Não funciona na promoção da loja, 70%, né? Não ia ficar demais. A gente depois tem que testar as fotos desse iPhone aqui, porque a foto dele parece que melhorou bastante, melhorou horrores. No modo RAW? Aqui não, acho que é o modo normal mesmo. Aquele modo automático dele. Aham. A frontal também está com mais megapixel, ou seja, está maior. Então, deu uma tonada na câmera, a gente tem que testar ela, mas no outro dia, vamos para Chicago, já que o Matias não quer ir com nós? Vamos, ué. Vai tirar umas fotos bonitinhas lá na Avenida Michigan. Matias abandonou a gente, foi fazer cruzeiro com os amiguinhos dele e nem me chamou. Nem chamou eu também não, velho. É? Tá vendo, né, Matias? Não, não quero nem falar nada, que eu não vou me estressar com vocês. Eu chamei, mas não gosto de cruzeiro, que não sei o quê. Vai ficar preso no cruzeiro. Seu amigo te chamou e ele fez o quê? Pagou metade pra você. Você pagou metade pra mim? Ah, meu bom, você tem mais dinheiro que todo mundo, hein? Sei que tinha que pagar pra todo mundo. Continuar assim daí, não vai ter nada. Não, agora tem, mas tudo que a gente faz é barato, fô. É que você gosta dos negócinhos mais caros. Não, seu amigo te convidou e te pagou metade. Por que você não me convidou e pagou metade também? É que os caras sabem na situação que eu estou. Então, os caras entendem o meu ponto. A minha situação é ruim também. Claro que é, eu queria estar na mesma situação ruim que você está, amigo. A gente só iria se tivesse uma suíte master, assim, de frente pra piscina. Essa aí, Matias, pediu com suíte. Não, suíte master é bom. Não, não, deixa ele falar uma coisa assim, pelo amor de Deus. Suíte master é nada, eu não quero ir, não. Obrigado. Ai, como é bom. Vou ter que pagar as coisas. Ainda bem que já rodou, ainda bem que eu vou dormir com a consciência tranquila que você vai ter que pagar pra mim. Já está devendo. E você comprou pra você? Não, não, está na sua mão, é seu, eu não tomo com água. Ai, meu Deus. Está me devendo já, velho. O bom é que quando você paga, a pessoa já está devendo automaticamente. Já tem que pensar assim. Ruim é quando vem ruim. Foi o caso. E eu estou vendo, pela cor dele, você não pediu dois shots. A cor não está nada a ver. Não, é porque depende do trabalho que você é ruim mesmo. Os caras não sabem o que fazer, né, velho? Esse foi o caso, eu estou bebendo água com sabor só. Hoje eu passei a tarde com os meninos ali e eu estava testando a foto do iPhone. Eu fiquei sabendo que a foto tinha melhorado e aí eu falei, vou testar pra gente ver se está realmente legal mesmo. E, mano, eu estou incrédulo que eles conseguiram melhorar a foto de pessoas no iPhone. Coisa que antigamente eu não gostava de jeito nenhum. Eu sempre tirei minhas fotos com câmera grandona porque o iPhone não fica muito legal quando você tira foto de pessoa. Só que os caras deram uma tunada na câmera, eu não sei o que eles fizeram, que está muito, mas muito melhor. E essas fotos que vocês estão vendo aí, que está passando esse tempo todo, são todas fotos tiradas pelo iPhone. E eu não usei nenhum programa auxiliar, não usei Lightroom para editar nem nada. Tudo o que eu usei foi a câmera do celular e a ferramenta de edição do próprio celular. Tanto em questão de cor, quanto em questão de ajuste. Tudo pelo celular. Como, por exemplo, essa foto aqui onde estava todo mundo junto. Eu tirei duas delas, tirei uma mais clara, outra mais escura. Ok, eu vou testando pra ver qual que vai ficando mais legal. Vamos pegar essa mais clara aqui, que tipo, está sem salvações. O que eu posso fazer? Eu clico nela e aqui em cima eu posso colocar no modo Portrait. Já está Portrait. Só que o fundo não está borrado porque tem muitas pessoas. Então eu posso diminuir e colocar o máximo de borrado possível. Ok, está legal. A gente dá um zoomzinho aqui só pra ver como está a foto. E aí, mano, a gente vai colocando. Ah, quero colocar um filtro do próprio celular. Legal esse filtro aqui. E aí eu vou ajustando, gente. Simplesmente quero colocar aqui a exposição. Estava muito claro. Baixei um pouco. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Coloca o contraste um pouquinho mais, né? Pra deixar o preto dos caras bem, sabe? Preto mesmo. E aí as sombras a gente sobe um pouquinho. Vamos ficar aquele preto tão estranhão, né? Lá no fundo e tal. Então a gente sobe um pouquinho na sombra. E, mano, eu vou editando assim e a foto fica zica. Sem precisar de muito esforço. Eu achei isso sensacional, ó. Basicamente temos uma foto aqui agora editada pelo celular e tirada pelo celular. Essa foto que vocês viram aí. Se a gente dá um zoom, obviamente vai ver defeitos e tal. Até porque a gente tá tirando a foto de um celular. Então o megapixel não é aquela coisa absurda de uma câmera. Afinal, uma câmera de 14 megapixel vai tirar uma foto muito melhor do que um celular de 50 megapixel. Porque o megapixel é só o tamanho da foto, tá, gente? Não se confunda na hora de comprar uma parada por causa de megapixel. Então, tipo assim, tá zica e ainda por cima a gente descobriu a função do áudio. Que simplesmente a gente pode colocar no modo Cinematic. E se eu quiser baixar mais e tirar mais ainda o ruído do fundo, a gente consegue. Simplesmente ajustando essa barrinha que tá aqui embaixo, ó. E aí eu posso tirar totalmente o ruído do fundo. Então, esse vídeo aqui a gente consegue deixar sem ruído nenhum. Vou botar pra vocês a versão original dele e também a versão sem o ruído. Vocês vão ver que é a versão Cinematic, só que ajustada aqui, ó. Com o ruído no máximo. A gente tava testando aqui agora as fotos. Eles falaram que tinha melhorado a foto do iPhone 16, mas eu não botava fé. Aí a gente foi tirando assim, vendo a diferença. O bagulho tá, tipo, de verdade mesmo. Obviamente que não chega perto de uma qualidade de câmera. Mas o negócio tá muito bom. Muito bom. Eu não gostava de tirar foto de pessoas com o iPhone, porque eu achava feio. Olha o Reiter. Eu nunca falei mal de iPhone. Ele viu aqui e falou, caramba, não, tá normal. Não, eu falei nada. Falei nada. O único defeito que eu vi é que na hora que venta muito e você vai tirar todo o ruído, o áudio dá uma, sabe, estranheza, assim. Até porque você tá tirando todo o barulho que tinha. Então, é como se fosse um computador trabalhando ali em cima do áudio. Vai ficar meio estranho mesmo, não tem como. Mas de resto, perfeito. Mas é isso, então. Eu vou aprendendo aqui, vou postando pra vocês. Caso alguém tenha comprado, pode utilizar as dicas aí que eu vou passando, porque tem muita coisa que dá pra ser usada. E eu acho que a gente vai aprender mais ainda. Esse, então, é o iPhone 16. E pra quem tá perguntando daquela função de apagar as pessoas da foto, ainda não saiu, vai sair só na próxima atualização. Eu fiz a beta pra testar, mas o negócio tá muito, muito ruim ainda. Quando você apaga as pessoas, às vezes dá algum probleminha, algum defeito, e a gente não consegue trazer de volta. O fundo fica todo bugado, fica todo embaralhado. Mas, tirando isso, tá top. O microfone é a parte que mais me pegou, porque é o que eu mais uso. Eu gravo pra vocês diariamente, então, é a coisa que eu mais vou usar. Achei super legal. A única coisa que eu achei meio chata é que você tem que ficar alterando toda hora o modo que você quer. Não dá pra deixar no microfone padrão e falar assim, ó, quero só cinemática agora. Não, você tem que ficar alterando e tudo mais. Então, é um pouquinho chato por causa disso. Devia ter uma função que você colocava e ele ficava 100% ligado. Talvez eles façam no futuro. Talvez já tenha e eu não sei ativar? Talvez. Mas, por enquanto, ainda não tá ativado. Agora, a gente tem que esperar a inteligência artificial chegar juntamente com o chat GPT e aí, né, atualizar também pra versão 18.1, que vai ter a parada de apagar as pessoas que, por enquanto, como eu falei pra vocês, tá muito, muito feio. Funciona bem? Funciona bem, mas tá muito, muito feio. Não tá tão legal igual a do Samsung, que eu já tinha testado no celular do LEC quando ele veio aqui pros Estados Unidos. Tava bem mais interessante. Tanto que eu fiz o mesmo teste. Tava eu e o Matias na camionete. A gente foi tentar tirar o Matias. E aí, do nada, pô, a camionete ficou toda zoada. No Samsung, ele cria uma roda nova. Ele entende que aquilo é um carro e ele faz uma outra roda, um outro carro. Já no iPhone, ele ainda não tá fazendo essas paradas. Então, talvez melhore quando sair a versão oficial. É só uma beta. É isso que a gente tem que entender. Mas, temos que esperar a versão oficial pra ver como que vai ficar essa parada aí. Se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o teste. Agora eu tô vazando. Nóis, valeu, falou e fui! Tchau.